salve na camas, bom dia, boa tarde, boa noite, estamos aqui com um vídeo de Jujutskaisen, continuando que a gente fez uma pausa para trazer alguns lançamentos, mas enfim, estamos aqui de novo na sequência, Jujutskaisen, eu vou vencer, eu vou vencer amor, o que que ele está querendo dizer? da luta, que luta? que ele está tendo, Cucu 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 Itadori, Sucuna, você pensou, ah eu quero que ele veja essa mulher para pegar spoiler, a gente já pegou spoiler, infelizmente, tipo, então, mas ela não sabe o que está acontecendo na luta, eu não sei em que ponto o Flash Beats, tipo, colocou na música, até que parte do mangá sobre a luta deles, enfim, bora lá, para pegar aquele gostinho, E a gente tem que assistir E mais uma coisa, Gojo não vai vencer Tá Flash Beats Ele não vai acabar morrendo, desculpe Mas te dando esse spoiler, não vai morrer Não quero Pelo bem da obra Pelo menos 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 Vamos esperar até o dia 24 Para a gente fazer essa luta Mas por qual motivo ele fez isso? Ele tipo pediu para esperar É, porque tipo nesse meio termo O Sukuna estava com 15 dedos só Entendeu? Daí até chegar o dia da luta Ele comeu mais 4 dedos Daí ficou com 19 Então meio que ficou mais forte Então meio que ficou mais forte Então, entendeu? Ou talvez ele quer, tipo, vamos dizer O que eu teorizo O Gojo tem o último dedo Ele vai sentar o que ele vai fazer? Ele vai sentar o cacete no Sukuna no Sukuna no Sukuna, pra ele ficar muito fraco, fazer ele comer o 20 dedos, aí matar ele no caso Para ele não sei Não sei, é a única coisa que eu consigo pensar, mas o porquê que ele deu esse tempo? Ele pega e fala Já que o dia 24 de dezembro foi o dia que o Geto morreu Vou matar você, que é o cara que está controlando Deixa nos comentários que eu fico muito curioso quando isso aconteceu, cara Fiquei muito curioso Mas eu acho que é mais porque ele realmente queria lutar com o Sukuna com todos os dedos Mas ele está com 19 só Falta um Entendeu? Ninguém sabe onde está esse outro Ou já foi mostrado e eu não sei, por exemplo O que é o Sukuna? E eu vou levantar um pouco E eu vou levantar um pouco A gente passa onde dane Nossa E você ganhou Meu pescoço foi arrancado E eu se encontro regenerando Isso, né? Caralho E a gente passa um pouco Então tu é menos Então tu é menos Reversão Da técnica amaldiçoada Aí ficou uma vez Como vermelho na casa Seja um milhão Venha me entregar Eu amo até a parte do vermelho, então Aaltzo Vou exorcizar Pega a visão Só põe eu tirar minha peda e você caiu no gel Au, au, au Tema, quero que tema Todo meu poder você só me gera complexo E você quer me enfrentar, não sabe quem realmente sou O ventre ser o mais forte Só todo o gojô Cara Que delicinha, viu? Não vai vencer, tá? Eu não queria que ele morresse Mas eu também, pior que eu dou razão pra ti Eu acho que vai Aconteceu agora, nesse último capítulo Que lançou agora, aconteceu umas paradas aí Muita gente tá falando Tá zombando o Sukuna por umas coisas aí Que tá usando alguns poderes Mas o Sukuna ainda não tá full power O Sukuna não tá com o corpo dele Original, que é 8, 10 metros Quatro braços, a porra toda Não tá full power E se tá no jogo É pausar, tá ligado? Enfim Minha aposta continua sendo a mesma O gojô vai acabar morrendo Não sei o que vai acontecer com o Sukuna Se vai continuar vivo E vai ser traído pelo Kenjaco Ou se ele vai ficar muito podre E os alunos do gojô Vão coisar Mas enfim, gojô pra mim ainda vai acabar morrendo Ainda mais com esse Como que ele vai fazer pra tancar esse novo desafio aí Vamos deixar o vídeo original do Flash Beats Na descrição do vídeo Junto com roxinha, discord, redes sociais E... Cara, essa luta tá muito boa Link do canal secundário Tá muito boa essa luta Vou deixar aqui Último vídeo Aqui pra você se inscrever Amanhã tem mais jujuts, tá bom? Um beijo no coração Bebê